Fala pessoal, tudo bem? Professor Geografia, vou explicar pra vocês o novo rumo que a guerra da Ucrânia está tomando por conta da contra-ofensiva de Zelensky, aliado à explosão da barragem de uma usina importante da Ucrânia. E eu vou explicar tudo isso em cima da nossa lousa didática. Vem aqui comigo, ó. Primeiro ponto, aqui é o território ucraniano. Nessa posição se encontra a capital Kiev. Se você perceber, tem um rio que corta o território ucraniano. Esse rio se chama Dnipro. Ele praticamente divide uma Ucrânia sob forte influência da Rússia e uma Ucrânia com forte influência da Europa. Desse lado europeu se encontra a capital Kiev. A guerra, ela está dividida também dessa forma. Esse lado, sendo ocupado pelo exército russo, a região de Luhansk, onde nós temos toda essa parte mais ao sul da Ucrânia, que se conecta à península da Crimeia, que foi anexada lá em 2014, onde nós temos a saída para o mar de Azov e uma parte, a saída para o mar Negro. Nessa região também nós temos a cidade de Kersom. Ponto importante porque foi uma das primeiras cidades conquistadas pelo exército russo que hoje está na mão dos ucranianos. E se você perceber, o rio de Dnipro divide muito bem essa Ucrânia ocupada pelos russos e o restante do território ucraniano. Vem aqui comigo, ó. A região onde ocorreu aí o rompimento da barragem se encontra muito próximo à cidade de Kersom e ao complexo da maior usina hidrelétrica da Europa, a usina de Zaporizia. Tá, Jean, o que aconteceu aqui de fato? Nós temos as duas narrativas. A guerra de narrativas que está perdurando desde 24 de fevereiro do ano passado que se deu início o conflito. De um lado, os russos falam uma coisa. Do outro lado, os ucranianos falam outra coisa totalmente diferente. Tá, os russos falam o seguinte. Que os ucranianos sabotaram e explodiram essa usina a fim de justificar a contra-ofensiva e justificar um apoio maior do Ocidente com armamentos para que o exército ucraniano fique cada vez mais forte e eles consigam ocupar de novo essa parte do território que está na mão dos russos. Já os ucranianos falam o seguinte. Sabendo da contra-ofensiva ucraniana e sabendo que o Ocidente deu muito armamento e treinou o exército ucraniano, os tanques Leopardes hoje o exército ucraniano possui, então isso vai dar um poder muito grande para o exército. Os russos falaram o seguinte. Nós precisamos adiar essa investida ucraniana. Como vamos fazer isso? Causando um desastre social e um desastre ambiental onde os olhos do mundo vão ficar focados para esse lugar. E o lugar escolhido foi essa barragem próxima à usina de Zaporizhia. Bem estratégico, né? Bem estratégico. A partir da narrativa ucraniana se fala que foi implodido propostalmente essa barragem e aí aconteceu o quê? Gente, aí é hidrografia, é a geografia. Você tem ali um represamento. Quando você rompe esse represamento, a água vai para a parte mais baixa da topografia ocupando a área de Vars, ocupando o leito maior e vai provocar uma inundação. Então você não vai ter enchente, alagamento. Você vai ter um processo mais extremo, que é a inundação. Então toda essa área aqui, ela precisou ser o quê? Desocupada. Porque nós tivemos toda a inundação. Então animais, pessoas que moravam ali em casas, pessoas que estão desaparecidas, pessoas que estão mortas por conta desse extravasamento extremo de uma grande quantidade de água na área de Varsia. E aí desocupa, né? Precisou se desocupar toda essa região. Isso muda a narrativa da guerra. Porque agora os ucranianos vão falar o seguinte, poxa, agora a gente tem mais motivos ainda para ir para cima dos russos. Os russos podem falar o seguinte, olha, agora nós temos justificativa para também colocar mais energia no conflito. E, gente, o conflito se ganha com um soldado no solo. O conflito tende a ir para homem a homem, para disputa territorial. Por isso que a Ucrânia está com essa grande quantidade de tanques de guerra e esses soldados que foram treinados pelo Ocidente. Então, a Ucrânia está muito mais forte do que no início da guerra. E a Ucrânia sabe que não adianta ficar bombardeando, não adianta ataque de drone. A guerra se decide no solo, homem a homem, empurrando outro exército para fora do seu território, impedindo que ele retorne, ocupando a área com soldados. E os russos sabem disso. Sabem que não adianta ficar ali bombardeando com drones. E a guerra está nesse momento, né? Uma guerra tecnológica. Os russos bombardeando Kiev com drones, atacando áreas estratégicas com bombardeios. Os próprios russos receberam um ataque dos ucranianos em Moscou a partir de um drone. Tudo indica, tudo indica. Mas percebe-se, se a guerra ficar nesse parâmetro, ela não vai sair do lugar. Então, eles precisam movimentar as peças do xadrez para que as peças se encontrem. E somente a partir do ataque de solo, com tanques e com homens. Então, esse ponto aqui está muito na cara, agora fazendo uma análise minha, e depois eu quero saber o que você acha. Coloque aí na descrição, coloque aí na descrição o que você acha. Na minha opinião, fazendo uma análise, isso foi um ataque russo. Porque os russos sabiam da investida dos ucranianos. E os ucranianos vêm forte. A inteligência russa sabe disso. E o próprio exército russo, ele não está mais tão poderoso como no início do conflito. Os números mostram isso, e o tempo está mostrando isso. Porque a guerra está se arrastando demais. Se arrastando muito. Então, na minha opinião, isso é uma forma de frear essa investida ucraniana. E aí, o que você acha? Coloque aí nos comentários. Outro ponto para a gente trazer e discutir é a questão da mudança de estação. Então, nós estamos na primavera, na região, e agora nós vamos entrar no verão. Isso muda demais a dinâmica de conflito no solo. Os soldados russos vão ter que se adaptar à temperatura mais alta. O soldado ucraniano se adaptar à temperatura mais alta. Também essa dinâmica de temperatura vai influenciar nesses próximos meses do conflito na Ucrânia. Outro ponto importante para a gente discutir é a questão da migração de mais de um milhão, olha isso, e 300 mil russos. Isso mesmo. Um milhão e 300 mil russos deixaram o país saindo principalmente das grandes cidades como Moscou, São Petersburgo, rumando para os países bálticos, Estônia, Lituânia, Letônia, e também para os Balcãs e os Cáucasus. Muitos estão fugindo. Esse grupo de pessoas aqui são contrárias à guerra, ou filhos foram convocados para o conflito, e aí eles fugiram com os filhos para que esses filhos não sejam obrigados a entrar nesse conflito interminável. O Cazaquistão, que é muito próximo a Vladimir Putin, já fechou a fronteira impedindo a entrada de russos no seu país. A respeito da economia, percebe-se que o Vladimir Putin fez grandes reservas para manter a economia estável. Fora que a Rússia ainda tem parceiros econômicos importantes como a própria China, como a Índia, que mantém relações comerciais com a Rússia. E isso mantém a economia forte. Essa debandada de pessoas são pessoas que são contrárias ao governo de Vladimir Putin e contrárias à guerra. E aí? O que você acha que vai acontecer? Ah, mas antes, desce o dedão no like, se inscreva no canal, nós vamos continuar fazendo as análises da geopolítica atual, principalmente da guerra da Ucrânia. Beleza? Deixe seus comentários e, ó, desce o dedão no like. Valeu! É geografia, é gabarita gel. Tchau! Tchau!